Nesse vídeo aqui do nosso canal, de menos de 2 minutos, eu quero trazer algumas informações pra você sobre o colírio Láclima Plus. Tá utilizando e quer conhecer um pouquinho mais? Fica comigo até o final que esse vídeo é pra você. Mas antes eu quero me apresentar. Eu sou o Pedro do canal Farmacêutico Esclarecedor. Toda terça-feira tem um vídeo aqui no nosso canal pra te ajudar com a sua saúde. Eu te convido a se inscrever, deixar o seu like, que é muito importante pro nosso canal. Pessoal, o colírio Láclima Plus é um colírio lubrificante que ajuda o paciente que está com os olhos irritados e os olhos secos por exposição ao calor, exposição ao vento ou alguma outra situação que causa essa irritação nos seus olhos. Esse colírio é contraindicado pro paciente que tem alguma alergia comprovada a algum componente da fórmula. O modo de utilizar é bem tranquilo. Você deve pingar uma ou duas gotas nos olhos afetados quantas vezes forem necessários durante o dia ou também conforme a orientação do seu médico. Pessoal, em relação aos efeitos colaterais, os mais comuns são visão borrada, sensação de corpo estranho nos olhos, desconforto ocular e também olhos secos. E como efeito incomum, a gente tem a dor de cabeça e também a coceira nos olhos. Me conta no final desse vídeo qual foi a sua experiência com esse colírio. Se deu bem, deixa aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido e até o próximo vídeo aqui do canal.